Olá, boa tarde, nós estamos aqui em mais um Você no Divã, comigo Aloysio Silva, psicanalista. Hoje nós vamos abordar o tema carência emocional, porque eu sou tão carente, porque quando nós nos sentimos carente, a nossa autoestima vai lá embaixo, é muito ruim nós nos sentirmos carentes do outro, o outro não nos valoriza quando percebe a nossa carência, a pessoa carente, ela normalmente afasta de si as pessoas, a começar pelas pessoas amadas. Pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas queridas, não é legal ser carente, mas não depende da nossa vontade, é algo que vem de dentro de nós, é inconsciente. Mesmo que digam para nós que nós estamos carente, que nós nos tornamos chatos, ainda assim a gente não consegue dar conta, porque é algo que vem além da nossa vontade, é inconsciente. E como nós já falamos em situações anteriores, o inconsciente, ele se manifesta em nós através dos sentimentos, não é através da razão, é através dos sentimentos. nós sentimos, nós sentimos e não sabemos porquê, não sabemos de onde vem, apenas sentimos. E por que que nós somos carentes? Por que que eu sou carente emocionalmente? Primeiro, vamos dividir aqui didaticamente a questão da carência e a questão da aceitação social. Alguns de nós precisamos ser aceitos e outros de nós somos carentes. A aceitação social é um processo natural. Todo ser humano precisa ser aceito, busca ser aprovado para outro, porque faz parte da vida política do homem civilizado. O problema é quando nós dependemos dessa aceitação para sermos felizes, para vivermos, porque o outro nem sempre vai aceitar a nossa ideia, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver o mundo. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de perceber que nem sempre vai ser possível a aceitação alheia. E aí nós vamos ter que lidar com a nossa solidão, com a solidão de decidir a prosseguir ou parar. Quando dependemos do aplauso do outro, também sofreremos com as vaias do outro com relação a nós. E de onde vem essa carência? Essa carência, ela deve ter sido construída na primeira fase da nossa vida, a chamada fase oral. Quando a mãe tem o bebê, a primeira manifestação de sexualidade do ser humano é a sexualidade, a fase oral. Por que oral? Porque é a fase em que ela começa a mamar e ela encontra na mama o prazer, o desejo e a nutrição, tudo junto, tudo em pacotes. Então, eu quero dizer para vocês que na fase oral, provavelmente é a melhor fase da vida humana e, portanto, uma fase muito importante. E se essa fase não for vivida devidamente, se ela não for vivida com qualidade, mais tarde isso vai trazer transtornos para a nossa vida social, para a nossa relação com o outro, para a nossa relação, mais tarde, com os próprios pais, com irmãos, com o namorado, com o marido, com a esposa, com os colegas de trabalho, com os membros da igreja ou da religião que seguirmos. Toda vez que tivermos vida social, vai ter o impacto dessa fase oral, dessa relação com a mãe, talvez da nossa primeira infância, do zero aos dois anos, houve uma rejeição, houve uma ausência materna da nossa mãe. Essa ausência materna, essa ausência da mãe, vai se dar por diversos motivos. talvez porque a mãe tenha que trabalhar fora, para sustentar o filho, para ajudar o marido na manutenção financeira da casa. Talvez a mãe tenha morrido, talvez a mãe tenha se separado do pai, deixado a criança com o pai. O motivo do afastamento da mãe, independe. O fato é que para a criança, o que conta, é a mãe não estar ali, para lidar com ele nos momentos mais difíceis. Isso é o que conta para a criança. Se a mãe não está ali, então, essa criança não vai ter, vai ter uma estrutura psíquica fragilizada. E aí, daí, é processo de carência. As vezes, era muito comum no passado, as crianças ricas ficarem com a babá, porque a babá é contratada para cuidar da criança. E o conforto de se ter uma babá em casa, dava à mulher a chance de se afastar do filho. Porque a gente vê aí, você que é mulher que está me assistindo, que é mãe, se você olhar para trás, você vai lembrar do quanto é desgastante fisicamente cuidar do filho. O quanto é penoso cuidar do filho. Por que eu estou usando o termo penoso? Penoso é um termo técnico, utilizado por Freud. Penoso não quer dizer que não seja bom, não quer dizer que não seja prazeiroso. Eu sei que a mãe tem o prazer de cuidar do filho, mas esse prazer não diminui e não descaracteriza o cansaço físico mesmo. Ficar uma noite inteira acordada. Ou então ficar dormindo aos pingos. Dorm 40 minutos, a criança chora, levanta, dá de mamar, aí dorme mais uma hora, aí a criança chora, aí troca a fralda, aí dorme mais meia hora, a criança chora, aí dá de mamar de novo. Pensa dessa, isso uma noite, duas noites, um mês, um ano, imagina isso. A criança ganhar independência, até a criança ganhar, formar hábitos, que nem sempre a mãe é preparada pra isso. Quando a mãe é devidamente orientada, o médico vai dizer pra ela, evite dar de mamar a criança no meio da noite. Acorde a criança um pouco antes de você dormir, pra você dar de mamar, e depois só dele mamar de manhã, pra ele te deixar dormir a noite toda. Mas nos primeiros dias, isso não é possível. E nem nos primeiros meses, só depois que a mãe vai educando. Mas a mãe que não recebeu essa orientação, ela vai continuar com isso. Então é muito desgastante. Depois, eles aprendem a andar. Aprendem a arrastar, aprendem a engatinhar, aprendem a andar. E aí eles correm o risco de cair, de derrubar as coisas. Então a mãe tem que ter quatro olhos, dois aqui e dois na nuca. Tudo isso desgasta a mãe. E aí a mãe precisa se ausentar, pra ela ter energia, pra ela ter saúde mental. E aí nesse afastamento, da maneira como ele é feito, vai provocar o impacto na criança que vai desenvolver uma carência na vida adulta. Faz sentido isso pra você que tá me assistindo? Por exemplo, é muito comum a mãe, quando a criança está com a babá ou com a babysitter, nos Estados Unidos utiliza o termo babysitter, que é aquela pessoa que cuida do seu filho enquanto você vai no cinema com o marido, vai ao teatro, vai passear. Então a mãe deixa a criança com a babysitter, com a babá. E aí a mãe diz pra criança assim, mamãe vai e volta já. Ou então volta daqui a pouquinho. Ou então mamãe não demora. E a criança, ela já sabe o que é não demorar. Ela já sabe o que é daqui a pouquinho. Chega o pouquinho e a mãe não volta. Então ela se sente abandonada. Mesmo que a babysitter ou a babá diga, olha, sua mãe vai voltar, vai voltar. Ela fica pensando, será que ela vai voltar mesmo? Porque ela mentiu pra mim, dizendo que é voltar daqui a pouquinho e não voltou. Ela pode voltar amanhã. Pode voltar daqui a um mês. Pode voltar daqui a dez anos. Pensa isso na cabeça da criança. Pode voltar daqui a cem anos ou pode nunca mais voltar. Isso fica claro pra criança. E aí a criança então fica com esse vazio. Até a hora da mãe voltar. E aí acaba a angústia dela. Outra situação, a mãe fala assim, eu vou te deixar aí, vou buscar. E aí não volta pra buscar o filho logo. Ela volta quando termina o turno. Então o ideal é dizer a verdade. É olhar pra criança e dizer assim, olha, quando terminar a aula, no fim da tarde, cinco horas da tarde, eu estarei aqui pra te buscar. E tem que estar mesmo. Não pode se atrasar não. Porque aí vai criar uma outra desconfiança na criança. Ou então, ó, mamãe vai ao cinema com papai. Daqui a quatro horas, daqui a cinco horas ou dez horas da noite, mamãe virá te buscar. A criança pode ter meses. Ela entende. Ela compreende. Então é fundamental que esse diálogo franco e aberto seja feito com o filho. Um comportamento comum da criança é, ao perceber a ausência da mãe, com muita frequência, ela se apegar a babá. E aí a babá, que é uma figura que está quase em extinção, mas era muito presente no passado. Aí a babá vai cuidar da criança como se fosse o filho. Como se fosse. Mas não é. E aí eu pergunto a você, qual é a relação que a babá tem com a família? Qual é a relação dessa família, a família dessa criança com a babá? Eu respondo. É uma relação profissional. A babá é empregada. Os pais são os patrões. Logo, a babá não é alguém como se fosse da família. Ela não é da família. Ela é empregada. Isso quer dizer que se você não registrar a carteira dela, ela poderá te acionar na justiça. Do outro lado, isso quer dizer que se você não fazer as suas coisas direito, o seu patrão vai te mandar embora. Então você não é da família. Eu não mando o meu filho ir embora porque ele chegou atrasado. Eu não entro na justiça contra os meus pais, pelo menos habitualmente. É uma relação de vínculo, é empregatício. É uma relação de trabalho. Porém, para a criança, é uma relação afetiva. Então, quando a mãe manda a babá embora, Para a família, a babá foi demitida para a criança, a babá morreu. Ela morreu. A babá a abandonou. Então ela foi abandonada pela babá. Ela não entende que a babá é empregada, que por chegar atrasada, os pais me mandaram embora. Não. Ela... Para a criança, a babá abandonou ela. E aí ela faz a seguinte interrogação. Por que que a babá me abandonou? E aí ela responde para si mesma. A babá me abandonou porque eu sou uma criança má. Olha o conceito que ela vai construindo de si mesma. Daí a baixa autoestima. E aí ela vai deduzir, bom, eu sou tão má, que também minha mãe me abandonou e me entregou. Meu pai e minha mãe me abandonaram e me entregaram para a babá. Mas como eu sou uma criança má, a babá também me abandonou. E aí a criança vai construindo esse complexo abandono, que vai impactar na sua vida adulta. gerando uma pessoa carente, que vai dizer que uma das maiores causas da angústia infantil, da depressão na criança e no adolescente é a demissão da babá. Ou seja, logo cedo, a criança tem de lidar com o luto. Porque quando a babá foi demitida, ela morreu para a criança. Tem um clássico, eu acho que é a cor púrpura, que conta a história de uma empregada negra, uma babá negra, que cuida de uma criança. E aí ela é demitida, e ela vai embora chorando. De um lado a babá chorando, e do outro a criança em casa chorando. Então essa criança vai desenvolver um quadro de angústia, um quadro depressivo. Porque ela está lidando com o luto muito cedo. Então nós vamos constituir aí um adulto carente. Esse adulto carente, o que ocorre? Então, ele terá filhos, terá filhos. E ele vai tentar, por um processo de antídoto, ele vai tentar não permitir que os filhos sejam carentes. Então uma mãe, que a mãe dela foi muito ausente, ela vai tentar ser o mais presente possível com o filho. Para que o filho não sinta a mesma ausência que ela. O mesmo complexo de abandono. Um homem que foi abandonado pelo pai, ele pode abandonar, mas pode também, se no sentido do antídoto, tentar ser um pai muito presente. Para que o filho não tenha o mesmo sentimento. O problema é que, como por trás desse pai, por trás dessa mãe, existe a carência, existe o complexo do abandono. A presença dele vai ser uma presença piegas, uma presença exagerada, uma presença intensa. E aí vai gerar, vão gerar crianças também carentes. O efeito sai, há um efeito contrário. Como a medicação, a pessoa toma medicação para dormir, e aí ela fica acordada, então, vai ser um efeito, tem um nome que dá. Vai ter um efeito contrário. E aí essa criança, ela vai ser carente, ao invés dela ser saturada. Ao invés dela ser completada com essa ausência maternal, paternal. Então, porque esse pai não se analisou, não se analisou, não se analisou, não avaliou a sua infância. Porque se ela é consigo mesma, ela não vai reproduzir esse quadro para com os filhos. Então, fica aquela mãe, ai meu filho querido, mamãe está aqui, mamãe te ama, você é a coisa mais importante para a mamãe. Toma aqui a comidinha que você gosta. E aí a criança, ela vai ter dois comportamentos. Ou ela vai dizer assim, nossa, mamãe é tão chata, tão piegas, tão... Ou ela vai ficar carente, dizendo, ah mamãe, me dá então, mamãe cadê meu prato, mamãe, essa pessoa não conversou comigo hoje. Então, vai reproduzir um quadro similar. E aí vai ser o que a gente chama de combinação de neuroses do ego. Então, de um lado, a mãe tentando transferir para a filha, para o filho, a carência. Ou seja, quando ela tenta suprir a carência do filho, na verdade ela está tentando suprir a própria carência. Ela está voltando à infância e fazendo para o filho o que ela gostaria que fizesse para ela. Só que a carência dela não pode ser preenchida. Já passou. Ela precisa sim, é se analisar, se conhecer, para ganhar autonomia. Para saber que ninguém precisa cuidar dela. Ela é uma pessoa adulta. Mas essa realidade, essa conclusão, ela só vai adquirir quando ela estiver em análise. Quando ela estiver se analisando. O que ela vai perceber, eu vejo às vezes, depoimento, sobretudo as mulheres, né? Por que mais as mulheres, né? Porque elas são mães, olha que interessante. Porque elas fazem um papel fundamental na fase oral. Por que que o homem, isso é menos? Acontece também. Porque a mulher tem essa coisa. E aí eu já ouvi, eu já ouvi paciente dizer para mim assim. O meu namorado, ele cuida muito bem de mim. Ele é carinhoso, é atencioso. Ele liga assim, é para saber o que eu estou precisando. Aí eu digo, é o seu namorado ou é o seu pai? Por que? Ela tem essa carência, né? E aí eu digo, não é, o seu namorado não precisa fazer isso. Ele não tem que cuidar de você. Você não é um bebê. Você não é uma criança que precisa ser cuidada. Você é um adulto, é um adulto que está envolvida no relacionamento. É assim que é e ponto. Não tem essa questão de que ele cuida bem de mim. Porque ele não tem que cuidar de você. Quem cuida de você é você mesma. O adulto, ele cuida de si mesmo. Até o velho. Tem gente que... Ah, eu cuido da mamãe. Você não cuida da sua mãe coisa nenhuma. Ela cuida de si mesma. O que você pode, o que você deve fazer, de repente, é que você ajuda ela a tomar banho, ajuda a preparar o almoço para ela, mas isso não é cuidar dela. Só ela cuida dela. Cada um cuida de si. Quem precisa de cuidado é a criança. Porque a criança é frágil. Porque a criança não pode responder por si mesma. Mas, fora isso, atingiu a adolescência, o próprio adolescente, ele já não quer mais os seus cuidados. Ele recusa. E por que ele recusa? Ele precisa recusar para ele atingir a vida adulta. Não sei se vocês já viveram essa experiência. Eu vivi várias vezes. Levar o filho para a escola e quando está faltando 30, 40 metros para chegar na porta da escola, a criança diz assim, tá bom aqui, papai. Ou então me deixa para o carro uma quadra antes, que é para o pessoal não ver eu descendo do carro. Senão meus colegas vão me zoar. E a criança está dizendo com isso, né? Olha, daqui para lá eu vou. Deixa que eu sei cuidar de mim. Deixa que eu sei entrar na escola sozinho. Então é um mecanismo que o pré-adolescente e que o adolescente utiliza para ele construir o mundo dele. Então a partir daí o adolescente passa de si mesmo. É claro que a natureza não dá saltos. Você deixa ele sozinho para a escola, mas fica de olho. Você deixa ele de bicicleta, mas vai buscar, telefona para ver se chegou bem na escola. Mas lembrar que ali ele já começa a cuidar de si. Cada um cuida de si. Um não cuida do outro. É muito comum as pessoas dizerem para mim assim, Aloysio, você está bem porque a Jailza cuida muito bem de você. Não, a Jailza não cuida muito bem de mim. Ela nem cuida de mim como eu não cuido da Jailza, minha esposa. O que acontece é que a gente se ajuda. Só. Se ajuda, não cuida. Então, a vida da Jailza é dela, ela destina, ela decide como ela quiser. A minha vida é minha, eu decido como eu quiser. Claro que, na hora de tomar as decisões, eu vou avaliar quais são os impactos da minha decisão na vida dela. já que ela é minha companheira, já que a gente mora junto, já que a gente tem compromisso junto, já que a gente se ama. Mas eu não cuido dela. E ela não cuida de mim. Então, seu namorado não cuida de você. Seu marido não cuida de você. Sua esposa não cuida de você. Sua namorada não cuida de você. Sua mãe não cuida de você. Se você é solteiro, sua mãe não cuida de você. Ela cuidou quando você era pequeno. Ela cuidou quando você era pequeno. Então, não tem porquê você ter carência. Você é autosuficiente. Você é dono do seu nariz. Você tem que aprender a se bastar. A melhor companhia é você mesmo. É você mesma. Essa tem que ser a sua melhor companhia. Essa tem que ser a sua companhia predileta. Se bastar. E aí sim, ter amigos é muito bom. Estar com amigos é muito bom. Mas eu preciso ter... A minha companhia tem que me bastar. Às vezes a gente vê a pessoa dizendo assim, eu vou passar uns dias na companhia de um amigo. E a pessoa pergunta, qual amigo? Eu mesmo. Ou então eu vou ter um encontro comigo mesmo. Isso é legal. É assim que funciona. Porque o outro... Por que não funciona ser carente? Por que ser carente nos torna a pessoa chata? A gente se sente chato. E o outro às vezes diz que somos chatos. Eu acho humilhante. Eu não gosto, por exemplo, que a pessoa fala, nossa, você está chato. A pessoa fala isso com o mundo, né? Porque eu busco me destar. Eu busco realizar comigo mesmo. Então, por que é chato você ser carente? Por quê? Porque todas as pessoas têm problemas a resolver. Todas as pessoas têm uma vida para cuidar, que é a vida dela. Então, ela não tem poder. Simples. Se ela é contratada como cuidadora, que é o idoso, o acamado, é cuidar no sentido de ajudar. Mas também algumas horas só por dia. E ela é remunerada para isso. Agora, cuidar de gente saudável, cuidar de gente que anda, cuidar de gente normal, não faz sentido. Então, o outro tem mais o que fazer. Então, é você que tem que cuidar de você mesma. É você que tem que cuidar de você mesmo. E se você está precisando de alguma coisa, uma coisa específica, tudo bem. Fulano, eu preciso de tal coisa. Fulano, eu estou passando um filme novo, do cinema, e o que você acha da gente ir ao cinema? Tem tanto tempo que a gente não bate um papo. O outro vai avaliar se ele quer o cinema ou não. Mas quem quer o cinema é você. Se ele disser assim, ah, não posso. Beleza, você vai. Mesmo na relação marido e mulher, é importante ter essa autonomia. Quando a pessoa me convida para um aniversário, eu digo assim, eu vou, eu não vou, vou ver. Eu dou uma dessas respostas. Mas eu já vi muita gente dizendo assim, eu vou conversar com a minha esposa. Eu vou conversar com o meu marido. Como assim? Seu marido manda na sua vida? Sua mulher manda na sua vida? É assim? Bom, eu digo para a pessoa, eu vou, eu não vou, eu não posso ir, para ser educado, óbvio. Não posso ir responder agora. E pronto. Por quê? Se alguém me convida para um aniversário, uma coisa normal, aniversário de uma criança, por exemplo, agora no mês de março, eu vou no aniversário da filha de um paciente, uma criancinha, uma criança de quatro anos. Bom, aí chega em casa, eu falo com a Jailza, Jailza, ó, eu fui convidado para o aniversário tal, vamos? Ela tem duas opções para mim, vamos? Ou, não posso ir, não quero ir. Na verdade, três, né? Vamos, não quero ir, não posso ir. Essas três opções. É problema dela. Se ela falar, o que ela vai avaliar? É importante para o Aloysio ir com ele? Aí mesmo que ela não queira, ela vai dizer, vamos? Se ela chegar à conclusão de que não é importante para mim, ela ir comigo, e ela ir, ela vai dizer com a maior naturalidade, não vou. Jailza tem essa facilidade, a gente nem sempre tem a facilidade de dizer não. Se ela tiver com vontade de ir, ela vai dizer, vamos. Se ela não tiver com vontade de ir, ela diz, não estou com vontade de ir, não vou. Mas eu vou dizer, e eu? é problema meu, o amigo é meu, o convite foi feito a mim. Ponto. A mesma coisa quando o convite não é o evento. Eu vou se eu quiser. Agora, também não posso impedi-la de ir. Porque se é importante para ela, ela vai. se eu achar que é importante para ela que eu vá e eu não quero ir, eu vou fazer um sacrifício para ir. Faz parte da vida conjugal. Mas percebe que não é o outro que define se eu vou ou não vou. Então, para mim, você que está me assistindo, preste atenção para mim. Se eu te convidar para um lugar e você me disser assim, eu vou ver com a minha esposa, eu vou conversar com o meu marido, eu entenderei a seguinte resposta, não vou. Então, o que eu escuto é assim, eu não vou. Mas como eu sou covarde, Aloysio, vou botar a culpa na minha esposa. É assim que eu entendo. Então, essa ideia de cuidar do outro é que pega bastante. Cada um cuida de si. E a nossa carência faz com que tenhamos dificuldade de dizer não. Por que eu não digo não? Por que eu tenho tanta dificuldade em dizer não? Porque eu tenho dificuldade em receber o não. É uma via de mão dupla. Toda pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela também tem dificuldade em ouvir não. É uma pessoa controladora, normalmente. É uma pessoa que quer controlar a reação emocional do outro. Porque se eu disser não, o outro vai ficar magoadinho comigo, chateadinho comigo. Então, eu não vou dizer não. Aí você não diz não, não diz sim. E aí a pessoa fica contando com a sua presença, e aí na hora você não pode ir, você acaba comunicando na última hora, deixando seu amigo na mão. Então, você fica com fama de pessoa que não cumpre, que promete. Então, quando a pessoa te pede alguma coisa, diga não. Porque aí você já libera ela. e dizer não, diz um amigo, é dizer sim para si mesmo. É dizer sim para si mesmo. Isso é dizer não. Porque não adianta dizer não sim para o outro e dizer não para mim. Eu sou a pessoa mais importante no mundo para mim. Então, eu vou dizer sim para mim. Você fala Luizio, por exemplo, hoje à noite, às 19 horas, teremos um tira dúvida de psicanálise, que é aberto pelo Facebook. Você está convidado. 19 horas, horário de Brasília, horário de verão. Você que está fora da região sudeste, você que está em outro país, já fica sabendo. 19 horas, hoje, quinta-feira, 19 horas, uma vez por mês, tem um tira dúvida. Não vou abordar temas de um ano nenhum. Está aberto as pessoas perguntam e eu respondo. Quem pergunta, normalmente, são os alunos. Nós temos um curso de formação em psicanálise clínica, que pode ser EAD, para você que mora fora de Guarapari, ou você que mora ali na cidade vizinha. A turma inaugural será na próxima, será no sábado, dia 3 de março. Né? Então, é... E aí, uma vez por mês, eu vou ter dúvida dos alunos, mas aí todos participam, porque a dúvida dos alunos pode ser contemplada com quem está assistindo. Muito bem, esse é o tira dúvida. Suponhamos que eu, é... que você me convide para um chá na sua casa, um café na sua casa, hoje, às 18 horas. aí, eu vou pensar assim, se eu disser não, ela vai ficar magoada comigo. Então, deixa ver como é que eu vou dizer. Aí eu não digo não, digo sim. E a pessoa fica contando comigo. Quando der 18 horas, eu falo, não, não vai coincidir, não vai dar tempo. Aí eu telefono, eu não vou poder tomar o chá. Aí a pessoa já comprou pão, já comprou quitutes, já preparou o café, já preparou o chá, já ferveu o leite, já fez o suco, que chá, hein? Já fez o suco, e aí, na última hora, eu digo isso para a pessoa. Não é justo com a pessoa. No entanto, se você me diz assim, Aloysio, vamos tomar um chá, hoje, às 18 horas, o correto é eu dizer assim, não posso. Vamos marcar o outro dia? Mas tem pessoa que diz o não, o meu sim. É o meu caso. Eu quero explicar por quê. Eu digo, olha, eu não vou, hoje eu não posso, porque eu vou fazer um tiro. Não, não tem que fazer isso, o outro tem nada com a minha vida. Eu só tenho que dizer, não, não posso. Pronto. É pessoal, por quê? Mas a gente que tem dificuldade em dizer não, a gente justifica. É a verdade. Você que está aí do outro lado, você se encaixa no grupo que tem muita dificuldade em dizer não, ou no grupo que diz não, não justificando, ou no grupo, como a Jairza, que diz não. Não. O André, um amigo, ele diz assim, ele é ministro a curso de formação continuada, ele diz assim, curso de treinamento, melhor dizendo, ministro a treinamento, ele diz assim, você saberá dizer não, quando a pessoa dizer sim, pode comigo, você dizer sorrindo, não, não posso, hoje não posso, não, não irei, não, não posso, sorrindo. Ele fala que quando você diz sorrindo, o outro não toma como algo pessoal e ofensivo, e você está mais seguro. Eu achei muito legal o jeito dele dizer, não, não posso, não, não vou, não vou, vamos deixar para outro dia, não, vamos deixar para outro dia, dessa vez, não dá, sorrindo, né, dizer para ficar leve, para não ficar pesado, né, não, eu não posso, por causa disso, e aí você vai rezar um rosário na cabeça da pessoa, achando, que a pessoa, não vai ficar chateada com você, se essa pessoa for controladora, ela vai ficar chateada, porque ela está contando com o seu sim, a maneira como você diz o não, não interessa, você disse não, não é só para você não, estou falando para mim mesmo, eu estou dizendo para mim, Aloysio, quando você for dizer não, diga só não, não posso, por que que a minha mulher, quem cuida da minha agenda, da minha agenda de palestras, da minha agenda de terapia, da minha agenda de curso, por que que é a que cuida da minha agenda, porque ela sabe dizer, não, eu já tenho dificuldade, com o coração doendo, por não poder atender um convite, ela diz assim, não, nessa data ele não pode, não, esse horário ele não vai poder, tem esse horário aqui, aí se a pessoa falar, não pode, então tá, então ela não tem meias palavras com ela, ela já aprendeu a dizer não, e eu tenho tentado aprender com ela, dizer não, simplesmente não, não posso, não devo, pode ser outro dia, a pessoa vai ficar chateada, paciência, ficar chateada é um problema do outro, não é seu, é um conflito do outro, não é seu, não traga o conflito do outro, para si mesmo, não pode, não, acabou, é igual quando termina relacionamento, uma paciente, estava muito brava, aqui com o ex dela, que ela falou, a Luísio acredita que ele teve coragem, de terminar comigo, através de texto, do WhatsApp, ele escreveu um texto, a Luísio, terminando comigo, estou com ódio dele, eu estou muito mal, eu estou angustiada, eu estou depressiva, ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter marcado um momento, para a gente conversar, aí eu digo assim, para você convencê-lo, a não terminar, não, não é isso não, eu só queria que ele tivesse a dignidade, a hombridade, de falar olhando nos meus olhos, e aí, não ia doer, não ia, aí eu digo, seja sincera com você mesma, olhando para mim, seja sincera, o seu problema não é, como ele terminou, o seu problema é que ele terminou, então, tanto faz terminar, pessoalmente, por telefone, por texto, WhatsApp, por SMS, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo Messenger, sei lá, o importante é que você não queria terminar, terminar foi um problema para você, faz sentido o que eu estou dizendo, a pessoa é, faz, então, a gente quer justificar o injustificado, então, não, é não, não dá, acabou, amanhã, hoje não deu, e pronto, e aí, o conflito é do outro, você tem que resolver, senão você sobrecarrega com o problema, com expectativa alheia, tá bom, Pablo, tá, gente, mas temos que terminar, né, voltamos na próxima terça-feira, em mais um, você no divã, comigo, Aloysio Silva, quero dizer para você, que esse projeto, você no divã, é um projeto de democratização da psicanálise, para que todas as pessoas conheçam as ferramentas da psicanálise, e torne a vida delas melhor, não é uma proposta religiosa, é uma proposta psicanalítica, é uma proposta freudiana, é você aprender a se conhecer, então, se está bom, se você gostou, compartilha, baixa para o YouTube, meu filho vai baixar, e vai postar isso no YouTube, essa mesma live, vai estar disponível, também no YouTube, digita lá, Aloysio Silva, você vai encontrar um monte de palestras minha, no YouTube, entre elas, palestras de psicanálise, eu sou espírita, então, você vai encontrar um monte de palestras, mas, se você é evangélico, você é católico, você é do budista, se interessa é a psicanálise, digita Aloysio, e observa lá o tema, você vai encontrar temas psicanalíticos lá, outra coisa, tem um aplicativo, veja que legal, um aplicativo no Play Store, você que tem celular, smartphone, com Android, é só você ir no Play Store, e digitar psicanálise Aloysio, e baixar o aplicativo, que é levinho, dá nota máxima lá para mim, dá nota 5, e aí o que vai acontecer, você vai ter todas as minhas, gravadas até agora, gente, todas lá, mais de 50, que você vai poder assistir, lá também você vai poder se inscrever, para os cursos gratuitos, que eu aplico, por exemplo, eu aplico vez por outra, um curso gratuito, de como lidar com a depressão, para a pessoa ajudar a família, a si mesmo, etc, é um curso de 2 a 3 horas, de duração, e aí a inscrição é por lá, eu dou curso de oratória, a inscrição é por lá, todos esses cursos, são gratuitos, 0800, não paga nada, e você faz inscrição também, pela lá, pela, pelo aplicativo, e você também, caso você queira usar, psicanálise, como ferramenta de trabalho, aí você deve fazer um curso comigo, se você mora fora de Guarapari, você pode fazer um curso, a distância, recebendo meus vídeos, e fazendo as atividades, tendo 3 encontros, por mês comigo, um para fazer sua terapia, que está incluído no curso, um para tirar dúvida, e o outro para tirar dúvida geral, que é esse que eu vou fazer hoje, às 19 horas, aqui pelo Facebook, tá bom? Então, se você mora em Guarapari, se matricule o mais rápido possível, que as vagas são poucas, porque começa uma nova turma em Guarapari, no dia 3 de março, é aula inaugural, se você mora em Vila Pavão, ainda dá tempo de você se inscrever, Vila Pavão, Nova Venécia, Barra de São Francisco, enfim, são as turmas que nós temos aberto, que estamos começando, então, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco, poder, obrigado por me acompanhar aí, a audiência se manteve de pé aí, com 30, 35, 40, né? Nessa faixa, entre 30 e 40, e como eu faço de hábito, agora eu vou ler perguntas, e citar as pessoas que estão aí participando dessa live, então, se você puder ficar mais um pouquinho, para você escutar, que às vezes as perguntas vão ajudar a clarear ainda mais essa questão, então vamos lá, tem gente de fora, inclusive, eu vou falar rapidinho, porque o tempo é curto, e eu quero registrar a presença de todos, então vamos lá, Heloísa Pereira, está assistindo a Marcela Pereira, de Denver, Colorado, Estados Unidos, eu estarei em Denver, na última quinta-feira, de abril, no Colorado, ô Marcela, olha só, eu vou chegar em Denver, na quarta-feira, a palestra é na quinta-feira, se você tiver aí contato com igreja evangélica, ou igreja católica de brasileiros, ou mesmo estadunidense com tradutor, eu posso aplicar o curso de depressão, gratuito, é um curso gratuito de depressão, de como lidar com a depressão, é muito, a depressão está muito presente, nos imigrantes brasileiros que moram lá fora, entendeu Marcela? Na última quarta-feira de abril, eu estarei disponível para aplicar, esse curso de depressão, tem que ver o lugar, é a igreja, é um auditório, enfim, é gratuito, a pessoa não vai pagar nada, tá bom? E na quinta-feira, a palestra que já está agendada, tá bom querida? Um grande abaixo aí, na Paula, no Tadeu, eu já recebi aí, o recado da sua amiga, que vai fazer terapia comigo, está tudo já encaminhado, ela vai fazer contato com a Jailza, que cuida da minha agenda, para combinar aí, a terapia via WhatsApp, então, a psicanálise hoje, pode também ter atendimento via WhatsApp, tá bom Marcela? Matheus Ferreira, estronda, bom dia, Eliana Rossal, está dizendo, realmente eu não queria ser assim, então, você não, se você é carente Eliana, e não quer ser carente, agora você já sabe por que você é carente, e agora você pode começar a pensar, que você cuida de você mesmo, você não precisa de ninguém, para cuidar de você, é você Eliana, que terá que resolver, as suas questões, não é o outro, que vai resolver por você, e isso vai te ajudar, a lidar um pouco com isso, temos aí o nosso amigo, João Neto, assistindo, João, vamos tomar um café, cara, temos que comer um café, João, quarta-feira eu estou fazendo, um treinamento em Vitória, um treinamento para empresários, e aí, não sei como é que está o seu horário, a gente pode ir mais cedo, tomamos um café, cara, eu, você, Márcio Pela, Edinho, os amigos, gente, João Neto é filósofo, é historiador, ele, Márcio Pela, tem a cabeça fantástica, são amigos muito queridos, é uma honra tê-lo aqui me assistindo, Marluce Rangel Dantas, minha amiga de Recife, um abraço aí no Zé Dantas, um abraço aí na Juliana, como é que foi o carnaval de bonecos aí de Olinda, são famosos no Brasil, um abraço minha amiga, vamos nos ver, vamos combinar um dia, tomar um café aí em Recife, Michele Maria, Michele, você é de Caruaru, é isso, de Pernambuco, do, do, a Grécia Pernambucana, Simone Pereira, Simone está dizendo, eu sou muito carente, e também me dá uma vontade de chorar, é verdade, essa carência, Simone, essa vontade de chorar, é a vontade de voltar para o colo da mãe, que te negou em algum momento, você tem vontade de voltar para o colo da sua mãe, isso é a carência, agora que você sabe porquê, comece a pensar, a se empoderar, né, a se empoderar e dizer, eu sou, eu me basto, eu dou conta das minhas questões, eu agora sou mãe, eu agora sou adulta, eu não posso mais deitar no colo da minha mãe, mas é natural que você sinta essa vontade, porque é você, uma pessoa carente, Gabriel Mamed, um abraço Gabriel, Verônica Assis, um abraço Verônica, bom dia amigo, está dizendo Verônica, bom dia, Verônica não deve ser do Brasil, que aqui já está, boa tarde do Brasil, bom dia para o seu país aí, Verônica, Lucinéia Candeia, um abraço, Lourival Venturi da Costa, um abraço, Carlinha Cavaleiro de Nova Iorque, Estados Unidos, como é que está, já acabou a neve aí minha querida, um abraço Carlinha, Carlinha está dizendo, olá grande mestre, olá para você minha amiga, Tiago Barros de Pernambuco, um abraço Tiago, José Soares Leite, um abraço, José Soares também, é de Caruaru, salvo engano, Alessandra Andressa Dumont, Dumont, um abraço Alessandra, Eunice Lacerda, Maria Nunes Sobral, um abraço, Natasha Fiel, doutora Natasha Fiel, escanalista, coach, um abraço querido, parceira aí, melhoras hein, melhoras, estou vibrando aí, pela sua recuperação, Eduardo Martins, um abraço, Natasha está dizendo, boa tarde professor, boa tarde Natasha, excelente terapeuta hein gente, se você está, opa, virei aqui, essa aí é a imagem do meu consultório, se você está aí em Nova Venécia, Boa Esperança, São Mateus Natasha, doutora Natasha Fiel, excelente psicanalista, para você consultar aí em Nova Venécia, Viviane Dyer, boa tarde, Ana Maria Emetere, boa tarde, Leandro Costa, meu amigo, boa tarde querido, Valquíria Miranda Martins, Marins, está dizendo que travou, foi o seu aí, o nosso aqui está bom, Dione Sullivan, Abraço, Atila, Passon Passon, excelente professor de dança, cara, estou acompanhando aí pelo Facebook, estou amando, você realmente se tornou um excelente profissional, ele foi meu aluno, o Atila, então é um prazer, meu amigo, todo mundo elogia o seu trabalho, John Harley, meu amigo escritor, biógrafo preferido do Chico Xavier, eu vi aí a moça falando, cara, do seu trabalho, muito bom, parabéns, Luiz Rocha, da Flórida, Estados Unidos, um abraço Luiz, dá um abraço a Ionara, casal 20, amo vocês, saudades de vocês, meus amigos, Ana Maria Emetere, boa tarde, Júnior Macambira, Ideraldo Luiz, abraço Ideraldo, Ademira Morim, Marco Antônio Chacu, um abraço Marco Antônio, Sidney Santos, Guto, Marcia Lemos, de Belo Jardim, Pernambuco, abraço, doutora Marcia Lemos, doutor Wagner Souza, só psicanalista, top aqui, gente, a Marcia Lemos é psicanalista, e o doutor Wagner Souza, de Petrópolis, psicanalista, coach, excelente profissional, né Natasha, se alguém tiver em Petrópolis, ou cidade vizinha, precisar fazer terapia, procura o doutor Wagner Souza, você não vai se arrepender, João Marcos Ramos, Bosco Bueri, ô meu amigo, Bosco Bueri, o melhor radialista de Guarapari, cara, tô com saudade de você, meu amigo, rapaz, vamos combinar aí, um bate-papo na rádio, me liga, cara, um prazer tê-lo aqui, me assistindo, é uma honra, gente, é uma figura fantástica, é uma das figuras mais generosas, que eu já conheci, foi o Bosco Bueri, esse amigo querido, a Marcia Leandro tá dizendo, boa tarde professor, Fausto ST, um abraço Fausto, Maria da Luz, lá de Portugal, um abraço, minha amiga, lá de Porto, Portugal, boa tarde, bom amigo, gente de Portugal, Estados Unidos, é muito chique, né, vários lugares dos Estados Unidos, Sueli Aparecida, Rocha Bazon, um abraço, Sueli Glória, Suzana, Nara Cristina, Alves Martins, Marília Melo, de Milão, Itália, gente chique, Marília, um beijo pra você, e pro Silvio, querida, amiga querida, Aí de Sobrinho, um abraço, Ivanise Dionísio, Ivanise tá dizendo, boa tarde amigo Eloísio, boa tarde Ivanise, Ivanise, Nara Cristina, Alves Martins, tá dizendo, boa tarde pessoal, Ei Eloísio, você sempre traz uma revelação, muito bom tema, obrigado, Nara de Teixeira de Freitas, Bahia, um abraço aí pro pessoal, Teixeira de Freitas, pra Nara, pra minha amiga, Lisley, pro meu amigo, doutor André, Seabra, enfim, só gente boa aí, de Teixeira, pra Virgínia, a querida Virgínia, e o Érico, aí Teixeira de Freitas, Bahia, um grande abraço, Lu Sabói, abraço, Carolina Coutinho, meu querido amigo, e grande professor, e irmão, irmão literalmente, não é só do coração não, irmão consanguíneo, Odair Silva, né, beijo pra você, pra Cristina, pro Gabriel, pra minha filhada Carol, e pra Inaê, a caçulinha da família, uma turma, e mais o outro, tá no bucho da Cristina, olha que turma boa, família Silva, crescendo cada vez mais, e Odair, me honra com essa, com a honestidade, o trabalho dedicado, e a paternidade perfeita, um pai maravilhoso, eu admiro, sou fã dele como pai, Margarete Farias, abraço Margarete, Silvana Gaspar, Amanda Brito, Oi, minha primeira vez, sou de Gurupi, Tocantins, que legal Amanda, então, que seja, a primeira, de muitas vezes Amanda, você é de Gurupi, Tocantins, que legal, um abraço aí, pra todo mundo, de Gurupi, Tocantins, compartilha Amanda, pra que mais, seus amigos, de Gurupi, e de outra cidade, de Tocantins, possam nos conhecer, Marcelino, tá dizendo, nossa, eu sempre tive dificuldade, em dizer não, justamente, pra não desagradar, e dava o sangue, pra fazer, com o que me comprometia, hoje, digo não, com mais tranquilidade, graças a Deus, segundo o André, Rangel, André diz o seguinte, você deve dizer não assim, não, 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 tem que dizer não, sorrindo, olha que legal, eu achei fantástico, gente, eu amei essa, essa proposta, dele, vamos lá, eu vou fazer daqui pra frente, não, Marlon, Edvardes, um abraço, Marlon, Samuel Dantas, doutor Samuel Dantas, psicanalista, de Caruaru, profissional, de alto nível, você mora em Caruaru, cidade vizinha de Caruaru, procure o doutor Samuel Dantas, psicanalista, Ivaldo Neto, Marília Melo, a opção número 2, é a opção de dizer e justificar, meia hora, né Marília, controladora, você não quer magoar outra pessoa, né querida, mas não tem jeito, Marília, o seu não vai magoar o problema da outra pessoa, diga não e pronto, então diga não sorrindo, pra ela perceber que você está de bom humor, embora, ela vai ficar chateada do mesmo jeito, mas a gente não tem que justificar, porque o conflito é do outro, e mesmo que a gente justifique, ele vai continuar em conflito, Silvia Schweisset, um abraço Silvia, Silvana Lopes, Laysa Faller, Fabiola Donadelo, Nube Carlos Santos, só gente boa, Cris Pascoal, Neiva, ô Neiva, Neiva Gdete Benevenuti, tudo bem com você, com o maridão, com os filhos, Neiva, meu filho Vitor Hugo vai estudar em Alegre, depois eu vou fazer um, ligar pra você, você me ajudar a achar aí uma, uma kit, para alugar pra ele, viu, ele vai estudar aí, vai fazer ciência da computação, meu filho Vitor Hugo, que foi quem fez o aplicativo, Psicanálise Aloysio, só gente boa, tá, tá, tá aí, como é que tá aí o Roberto, um abraço pra você, tem mais, Eric Souza, ah não, tem mais, Eric Souza, manda um salve pro meu pai Irineu, olá Irineu, um abraço pra você, meu amigo, um abraço no coração, Silvana Lopes, boa tarde, Marcela Pereira, maravilha, vou tentar algo, muito obrigado por tudo, Sueli Berilli, como posso fazer terapia, olha minha amiga, se você quer fazer comigo, ou pelo WhatsApp, você pode procurar também um terapeuta mais próximo de você, aqui mesmo pelo Facebook, e eu te dou um retorno, você fala, Luiz, eu moro em tal cidade, às vezes eu tenho alguém que fez formação comigo, fez um curso de psicanálise comigo, que já é psicanalista, e aí eu vou indicar pra você procurar, se quiser fazer comigo, a gente vai conversando, mas anota aí o WhatsApp pra você fazer contato, mais 55, 27, 55 é Brasil, mais 55, DDD 27, 9, 8825, 9976, esse é o meu WhatsApp, pra você poder combinar aí a questão da terapia, Hudson, Matos Souza, abraço, Hudson, Hudson, rapaz, eu acho que é o Hudson, meu colega de trabalho, excelente professor, de educação física, se for ele, o cara é fera, uma honra tê-lo aqui, é porque a foto é pequenininha, não dá pra gente ver, Camila Kogo, um abraço Camila, Camila, eu já te falei, que eu tenho um amigo de Barataí, chamado Kogo, tem o sobrenome Kogo, então eu acredito, deve ser algum parente seu, é Adriana Cavalcante, de Recife, Pernambuco, abraço aí minha amiga, pra você, e pro seu pai, pro seu irmão, tá certo? Márcia Moreira, Adriana, o bebê que eu falei que vou no aniversário, é a Rafinha, sua sobrinha, Márcia Moreira, um abraço, Márcia, Lu Patrocínio, querida amiga, ex-aluna e amiga, Maria Emília Souza, Maria Mello, tá dizendo, gostei do, do não sorrindo, Maria Emília Souza, olá Luiz, te ouvindo aqui, do Caparaó, Bíblia Gerais, legal, nossa, lugar maravilhoso, faz um friozinho maravilhoso, tem cachoeiras fantásticas, um verdadeiro encontro com a natureza, Parque do Caparaó, divisa, Bíblia Gerais, Espírito Santo, ela está do lado mineiro, né, então tudo bem, espera feliz, carangola, são as regiões ali perto, que pertence ali ao Caparaó, Minas Gerais, Paulinha Lima, minha amiga Paulinha, boa tarde Luiz, boa tarde Paulinha, e aí com a Paulinha pessoal, encerramos aqui, mais esse Você no Divã, o próximo será terça-feira, às 13 horas, o Você no Divã, acontece sempre, às terças e sextas-feiras, e quinta-feira, terça e quinta, às 13 horas, até lá, hoje à noite, teremos SBP Responde, não tira dúvida, se quiser participar, entre aí, divulga, compartilha, baixe o nosso aplicativo, venha fazer formação conosco, vamos tornar a psicanálise acessível a todos, vamos fazer um espalhamento da psicanálise, e terminando, Namastê, o mesmo Deus que habita em mim, habita em você, muita paz, para a gente. Vamos lá.